Nós, seres humanos, já fizemos muitas descobertas sobre o nosso planeta. Porém, quantas coisas mais a gente pode descobrir? Quantos segredos o nosso planeta ainda esconde de nós? O local menos explorado da Terra é a imensidão dos mares e não há lugar melhor para descobrir novos segredos do que no fundo dos oceanos. E no vídeo de hoje, você irá conhecer uma descoberta feita no fundo do oceano e que parece não ser da Terra. Recentemente, viralizou nas redes sociais um vídeo em que mostrava essa estranha bolha no fundo do mar. Bastou apenas essas imagens para que muitas pessoas criassem as suas próprias teorias. Algumas delas sugeriram que isso seria uma bolha de origem extraterrestre. Mas será que isso pode ser verdade? Antes de continuarmos, deixe nos comentários o que você acredita que essa bolha seja. Essas imagens foram feitas por mergulhadores durante um mergulho em águas norueguesas. De acordo com a imprensa local, a expedição tinha como objetivo visitar um naufrágio da Segunda Guerra Mundial. Mas a misteriosa bolha translúcida gigante chamou a atenção a apenas 10 metros acima do fundo do oceano. Mesmo que essa bolha pareça um objeto alienígena, ela é aqui da Terra. Trata-se de um saco gigante de ovos de lula. Durante as imagens, quando os mergulhadores apontam as lanternas para a bolha, é possível ver milhares de pequenas criaturas que são semelhantes a larvas. Ou seja, o saco provavelmente tem milhares de lulas. Garanto que você nunca tinha visto algo parecido antes. Isso porque é muito raro encontrar essas bolhas. Normalmente, elas não ficam tão expostas. Isso porque os sacos se enchem de água e afundam, chegando ao fundo do oceano, local de difícil acesso. Mas essas grandes bolhas não são as únicas coisas estranhas que são encontradas no mar. E muitas pessoas pensam que são alienígenas. Algumas dessas vamos mostrar para vocês a partir de agora. Tubarão-cobra Além de super estranha, essa criatura foi considerada extinta por muitos anos. O tubarão-cobra é uma das criaturas mais antigas já encontradas vivas nos dias de hoje. Já foram encontrados fósseis deste animal com cerca de 80 milhões de anos. A espécie pode chegar a 2 metros de comprimento e habita as águas profundas dos oceanos Atlântico e Pacífico. O nome cobra vem da forma que a espécie captura suas presas, enroscando o seu corpo nelas e depois as engolindo, da mesma forma que as cobras fazem. Peixe-bolha Certamente, essa é uma das espécies de peixes mais estranhas que existem. O peixe-bolha é comumente encontrado em águas profundas nos arredores da Austrália e da Nova Zelândia. A sua aparência é estranha por causa da profundidade de onde ele vive. A 1.200 metros de profundidade, a pressão é muitas vezes maior do que na superfície e, dessa forma, o seu corpo se tornou uma massa gelatinosa. Peixe-stargazer Diferentemente dos outros dois anteriores que viviam em águas profundas, esse aqui vive em águas rasas e é extremamente perigoso. Os olhos e bocas desta espécie são localizados na parte de cima da sua cabeça. Isso porque o seu corpo normalmente está imerso na areia. Quando ele vê a sua presa, ele salta em direção dela. O stargazer tem espinhos venenosos e alguns deles são elétricos, capazes de causar choques letais. Muito cuidado com essa espécie estranha, hein? Peixes-olhos de barril Com toda certeza, essa é uma das criaturas mais estranhas do mundo. Ela possui uma parte da cabeça transparente e os seus olhos são virados para cima, para procurarem as suas presas. Peixe-víbora O peixe-víbora permanece em águas profundas durante o dia e durante a noite. A espécie gosta de se aventurar e ir em direção a águas mais rasas. Inclusive, a espécie é frequentemente capturada por redes de pescadores. Eles não sobrevivem muito bem em cativeiro e por isso não se sabe muito sobre eles. Porém, sua aparência já lhe garante um lugar aqui no vídeo. Peixe-ogro O que esperar de um peixe que, pelo nome, já é assustador? Pois é, a espécie é assustadora, porém ela é inofensiva para nós. De assustador, o peixe tem o nome e a aparência e, de resto, ele é muito pequeno e não causa risco para nós. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e também de deixar o seu gostei. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso! Música Música